Touro, horóscopo para o signo de Touro, 22 de fevereiro. Vem comigo, Taurino. Bom dia para se dedicar às suas conquistas e curtir um pouco de conforto e conseguir algo mais pessoal, algo mais refletivo para a sua áurea, para o seu lado espiritual. O trabalho e o dinheiro estarão em alta nesta segunda-feira, porque a lua na casa 2 também pode dar aquela forcinha para organizar e planejar. Melhora as suas despesas para fazer o dinheiro esticar até o final do mês. Multiplica, senhor. Atenção, evite fazer negócio com amigos, pois a lua tá pistola com Netuno e avisa que algo pode sair errado. E você vai acabar ficando no prejuízo, como diz os ditados, amigos, amigos, negócios à parte. Taurino, na parte da tarde desta segunda-feira, talvez queira se presentear com uma roupa, um acessório novo, ou mesmo um cosmético ou uma maquiagem. Coisas que realçam a sua beleza. Cuidado visual será prazeroso e fará muito bem para a sua autoestima, Taurino. Segunda-feira, no amor, seu charme pode atrair um crush influente bem sucedido. Se já tem um mozão, façam planos juntos, não deixe o ciúme atrapalhar. O palpite do dia pra você de touro. 30, 57, 84, a cor é creme. E a compatibilidade amorosa é com escorpião, libra, leão e touro. Taurino, segunda-feira é o seu dia. Segunda-feira é o dia de bênçãos e muita prosperidade. Amorosa, familiar e, claro, pessoal pra você. Uma pergunta pra você. Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui pra te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais. Foi embora do nada. Brigas sem motivos. No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores. Faça seu mapa astral 29,90. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90, boleto ou cartão ou pix. Vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrave a sua vida. Astrólogo Maicon. Astrólogo Maicon. Astrólogo Maicon. para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o pai rico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí